Uma noite de lua cheia em julho de 1943, o U-199 atacou com tiros de metralhadora e 5 tiros de canhão 105mm o pequeno barco pesqueiro Shangri-La no litoral de Cabo Frio, matando 10 pescadores de Arraial do Cabo e lançando dezenas de pessoas em um mar de dúvidas, dor e frustrações por mais de 70 anos. Eu tentei e nós conseguimos, através de participação de várias pessoas, mudar essa história, ou seja, fazer com que a sociedade brasileira reconhecesse que o Shangri-La também participou da Segunda Guerra. Isso foi em 1999. Uma tarefa difícil, feliz, né? Ele conseguiu alguma coisa, mas os documentos chamados Fio da Meada para eles iam lá foi o que deu. E o processo foi formalmente reaberto, décadas depois, agora com o mesmo número, mas com um novo procedimento. Um tiro de canhão num barco pesqueiro é algo bastante catastrófico. E as famílias jamais souberam, naquela época, em 1940, o que havia acontecido com seus entes queridos. Uma semana depois, a borda do barco encalhou aqui na prainha. As ruas viviam só daqueles bolinhos para ver se sabiam notícias e ninguém dava notícias, sabe? A mãe, de tanto que chorava, enlouqueceu. Os filhos comiam farinha com água, com água e não tinham o que comer. Surgiram histórias em Arraial do Cabo de que essas pessoas teriam ido viver em outro país. O irmão do tripulante Apulho fez até uma música. Eles achavam que o barco tinha naufragado, mas eles tinham sobrevivido. Essa música, ela cantaria para o pai, na Igreja Nossa Senhora do Remédio, quando ele voltava. Uma das coisas que mais deixou a gente chateado foi a falta de justiça. Ingressamos com pedidos de pensões, ações indenizatórias, tanto em face do governo brasileiro como em face do governo alemão. Essas pessoas, esses pescadores humildes, eles na verdade foram vítimas de um ato covarde de guerra. Nós vivemos isso indiretamente, a nossa geração, toda essa dificuldade que nossas famílias passaram e isso repercute até hoje. Vocês perdoam, capitão? Matar pescadores indefesos? Senhoras e senhores, está encerrada a cerimônia. Os familiares dos heróis de guerra do barco de vespeiro Shangri-La receberão os cumprimentos aqui neste local. Tchau, tchau.